Fala galera do Mundo dos Carrinhos, estamos aqui de novo com o Carros 2, esse jogo que é muito, muito legal e muito engraçado também. Vamos fazer aqui, acho que uma corrida de 5 voltas com o Relâmpago McQueen de Radiator Springs. Aquela pintura é bem diferente, então vamos no circuito da pista. Beleza, vamos colocar aqui 5 voltinhas pra ficar ainda mais legal. Opa, só tem 3 voltas em dificuldade normal, vamos colocar, deixar o normal por enquanto. Quantidade de agentes em campo, vamos colocar o máximo 8, ou pode colocar mais, vamos ver aqui, 8, 8 carinhas pra dificultar ainda mais. Fogo amigo, sim, beleza, aplicar configurações. Relâmpago McQueen, vamos achar, Relâmpago McQueen, Radiator Springs galera. Esse ainda eu não fiz, então, só vamos, só vamos, vamos ver se ele corre mais do que o Relâmpago McQueen normal, hein. Eu não lembro, olha essa pista, eu não lembro eu ter feito essa pista, hein. Ó, temos aí o agente, o Mc Missile, esse carro japonês, e vamos ver o que mais, um monte. Tem o Francesco Bernoulli ali na frente, vambora, vambora, e já começamos com o Turbo. Quarto lugar, ó, vou pular aqui, ó, e tem arma, hein. Tem direito a pegar arma, vai ser... Porrada pra todo lado, galera. Ó, Turbo aqui, vamos lá, estamos em sexto, galera, sexto. Curva pra direita aqui de novo, vamos pegar uma arminha aqui, uma arma. Boa, metral... Nossa, o avião pegou a gente. Tinha esquecido desse detalhe, hein. Cadê a galera? Curvinha pra direita aqui. Nossa, é um túnel. Nossa, errei o tiro. Errei o tiro, chega pra lá, estamos em segundo lugar. Toma! Caramba, que corrida difícil, galera. Eu não tinha... Ó, mancha de óleo. Acertamos! Perfeito, perfeito. Eu não tinha... Ah, não, acertou a gente. Para com isso. Ó, todo mundo passando aí, ó. Todo mundo passando. E acertou... Que que... A gente voou, voou. Vamos, beleza, beleza. Vamos pegar uma arminha aqui agora e... Cachau! Pegamos um. E acertaram a gente de novo, galera. Tá muito difícil. O jogo com arma fica muito difícil. Eu ia acertar o Francesco. Ele pulou na hora certa. Na hora exata. Vamos por dentro do avião? Olha que massa isso aqui. Pulou, cambalhota. Boa! Nossa, acertei os dois. Segundo lugar. O primeiro é o Mac Missile, hein. Mac Missile. E, ó, galera, o segredo é deixar o turbo para a última, última volta. Tem que estar com o turbo sempre cheio para a última volta. Boa! Aqui acho que é a hora do avião, né? O avião passando aí. Nossa, o avião de novo. Boa! Vamos dar um turbinho aqui porque... Cadê? Ah, a gente está em primeiro. A gente está em primeiro. Aí sim. Vou deixar a arma pronta aqui que se alguém passar a gente, ó. Vai, toma lá. Segunda volta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ihu! Ó, o turbo está completo. Vamos dar um turbo, então. Galera, é sempre deixar tudo para a última volta, ó. Galerinha só procurando. O Francesco chegando bastante e acertar a gente. Pior que acerta a gente. Toma agora também. Nossa, embolou todo mundo, hein. Embolou todo mundo, hein. Vou precisar muito de cachalho aqui para ganhar a corrida. Mais um, né, acertou. Ó, dei turbo. Mais um turbo. Sai para lá, Francesco. Segundo lugar de novo. Ele pegou todo o turbo que tinha na frente. Ah, não. Bati errado aqui. Vamos ver a metralhadora. Tchau, Francesco. E ainda não ficou na frente ainda, hein. Nossa. Que curva, que curva. Sai da frente, sai da frente. Vamos para a última volta aqui, hein. Última volta. O negócio é pegar turbo, galera. Vou deixar o turbo aqui. Vou ficar pulando para ninguém acertar a gente. Ó. Beleza, temos dois turbos. Nossa, esse avião pegou nós, gente. Sai daqui, sai daqui. Boa, 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 boa. Será que a gente acerta? Não acertamos. E falta turbo, hein. Falta turbo. A gente precisa de turbo. Demos o vão dar um turbo agora, mas vai chegar o fim da corrida, hein. Soltei o óleo. Ih, acertou de novo. Nossa, cadê turbo? Caímos para a sexta posição. Aceitaram de novo. E, galera, está chegando o fim da corrida, hein. Vai, turbo, vai, turbo. Cadê você, turbo? Ó, um turbo a gente já conseguiu. Arminha. Vai pegar. Pegou o Francesco, pegou os dois. Terceiro lugar. Tem mais um turbo. Mais um turbo, mais um turbo, mais um turbo. Boa, boa. Primeiro lugar de novo. O cara passou a gente de novo, galera. Está muito, muito difícil. Último turbo. E vai acertar a gente. Não, não. Tem uma arma mirando a gente. Está no fim da corrida. Espera, 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 espera. Não, não. Está chegando no fim. Ah, não. Acertou. Ah, não acredito. A gente está em primeiro lugar. Não acredito no fim da corrida, galera. Da turbo aqui. E vou passar todo mundo aqui. Quarto lugar. Quarto lugar. Eu fiz um esforço enorme aqui, mas terminamos em quarto lugar, então. Porque no fim, acertaram a gente. Então é isso aí, galera. Clique em você e se inscreva no canal. Tamo junto sempre. Um grande abraço. Valeu. Tchau. Tchau.